Oi, eu sou o Bob e quero ajudar você a aprender os números. Vamos contar todos os objetos no meu vagão de trem. Uma van. Um. Oi, um. Oi, Bob. Dois relógios. Um, dois. Oi, dois. Oi, Bob. Três jarros. Um, dois, três. Oi, três. Tudo bem, Bob? Quatro sóis. Um, dois, três, quatro. Ei, quatro. Espero que você esteja bem. Cinco guarda-chuvas. Um, dois, três, quatro, cinco. Ei, cinco. Ei, Bob. Seis laranjas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oi, seis. Vou precisar você, Bob. Sete maçãs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olá, sete. É bom ver você, Bob. Oito chapéus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Oi, oito. Oi, Bob. Nove perulitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Ei, nove. Olá, Bob. Dez bolas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ei, dez. É bom ver você, Bob. Vamos contar os números uma vez mais. Um. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oi, eu sou o Bob e o trem. Eu dirijo nos trilhos do trem. Os passageiros podem se sentar dentro de mim e viajar para lugares distantes. Eu também faço transporte de mercadorias de um lugar para o outro. Vamos então conhecer os outros modos de transporte. Vejam, aí vem um carro. Ei, Bob. Eu vou sair para um piquenique. Vejo você em breve, Bob. Vejam, crianças. É um carro da polícia. O que você faz, senhor carro da polícia? Policiais se sentam dentro de mim para pegar os ladrões. Esse é um trabalho corajoso lutando contra a injustiça. Onde você está indo, carro de bombeiros com tanta pressa? Há pessoas presas em um incêndio. Eu estou indo para salvá-las com a ajuda dos bombeiros. Vejam. Está chegando uma ambulância. Eu estou indo para transportar pessoas doentes e feridos para o hospital. O que está fazendo, caminhão de lixo? Eu estou pegando o lixo. Vejam só. É o empilhadeira e o escavadora. Oi, rapazes. O que vocês estão fazendo? Oi, Bob. Estou ajudando o empilhadeira movendo o obstáculo. Oi, Bob. Eu estou ajudando com a carga e com a descarga. Bom trabalho, rapazes. Vejo o helicóptero voando para longe. Adeus, Bob. Ei, reboque. O que você faz? Eu reboco os carros destruídos e danificados. Espero que se tenham divertido aprendendo os diferentes modos de transporte. E aí, gente. E aí, crianças? Como vocês estão hoje? Estejam preparados. Porque hoje nós estamos indo jogar. Com formas coloridas e muita diversão. Deixe todas as formas se apresentarem uma por uma. Quadrado é o meu nome Meus quatro lados são iguais Me dê a volta, não me importa Estou sempre igual Sou um quadrado Círculo é o meu nome Olha eu arrolar e arrolar E em breve vai aprender Minhas bordas externas nunca acabam Sou um círculo, sou um círculo Retângulo é o meu nome Os meus quatro lados não são iguais Dois são curtos e dois são longos Conte meus lados e venha comigo Um, dois, três, quatro Triângulo é o meu nome Suba o mongo até o topo Descendo a colina e em seguida você para Mesmo em frente, me diga o que tem Um triângulo Sim, eu sou um triângulo Ok, crianças Agora vamos jogar com as formas E construir algo mais Agora vamos mostrar nossas habilidades maravilhosas Uma bela casa de formas vamos construir Meus quatro lados são iguais Qual é o meu nome? Quadrado Sim, vamos colocá-lo além Agora olhem a distância e digam-me a forma de um telhado Triângulo Sim, vamos colocá-lo em um ângulo perfeito É isso mesmo Agora me digam uma forma com quatro lados, dois curtos, dois longos Retângulo Sim, é isso mesmo, retângulo E que bela casa que construímos Bem, isso foi divertido Agora vamos fazer outro Podemos querer ir em algum lado Então vamos todos construir um carro Sim Que forma vai sempre em volta sem fim Podem dizer... Círculo Sim, é um círculo Vamos colocá-lo assim Uma forma com dois lados com fritos e dois lados curtos Que precisamos para a nossa viagem Retângulo Sim, é um retângulo E vamos colocá-lo assim Que forma com quatro lados iguais Vamos colocar o topo Quadrado Sim, é um quadrado No lugar vamos deixar cair Utilizando todas as formas Fizemos um carro maravilhoso Para descansar, vamos fazer uma árvore Crianças, será que vocês concordam? Sim Vamos começar com o retângulo dessa vez Me parece muito bem Que outra forma devemos usar? Círculo, retângulo Oh, por favor, estiga Ok Vamos escolher alguns triângulos Uau Me parece uma árvore bonita Crianças, vocês concordam? Sim Crianças, vamos construir algo mais Que tal uma fantástica gangorra? Sim Em uma gangorra podemos brincar O dia inteiro O dia inteiro Ok Com que forma devemos começar agora? Um triângulo será perfeito para nossa gangorra Agora precisamos uma forma Com dois lados curtos e dois lados compridos Sim, vamos construir um retângulo Agora vamos colocá-lo para baixo suavemente Olhem, nós fizemos uma gangorra nós mesmos Eu estou me divertindo muito hoje Sim, Bob Viva, viva Precisamos sentar e comer em algum lugar Vamos construir uma mesa e algumas cadeiras Usaremos quatro retângulos para as pernas Vamos colocá-los todos neste ângulo Isso parece ótimo Obrigado, retângulo Agora vamos pegar em uma forma que é redonda Crianças, vocês sabem dizer onde pode encontrar? Um círculo Sim, é um círculo Vamos colocá-la no topo Aqui está a nossa linda mesa Ainda mais bonita do que de uma loja Agora vamos chamar quadrados e retângulos Para construir as nossas cadeiras Isso parece maravilhoso Agora todos nós podemos sentar em algum lugar Obrigado, Formas Eu me diverti muito Vejo vocês na próxima vez Para mais diversão e jogos O que é o Papai Trem? Oi, crianças Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo É o Papai Trem Papai dedo, Papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo, Mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o Irmão Trem Irmão dedo, Irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a Irmã Trem Irmã dedo, Irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o Neném Trem Neném dedo, Neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos Uma vez mais Papai dedo, Papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo, Mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o Irmão Trem Irmão dedo, Irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a Irmã Trem Irmão dedo, Irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o Neném Trem Neném dedo Neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Oi, crianças! Vocês sabem o que eu amo fazer nas minhas férias? Eu adoro cozinhar! Vamos cozinhar um pássaro doce E cozinhar até ficar crocante E colocar algumas nozes no topo Não parece tão legal Vamos cozinhar um pássaro doce E cozinhar até ficar crocante E colocar algumas nozes no topo Não parece tão legal Quando você cozinha com o móbio e o trem Vai ser divertido Venha, vamos cozinhar um pouco mais Vamos fazer um pudim de Natal E colocar cobertura gostosa E coloque uma cereja no topo Não parece tão legal Vamos fazer um pudim de Natal E colocar cobertura gostosa E coloque uma cereja no topo Não parece tão legal Quando você cozinha com o móbio e o trem Vai ser divertido O que devemos cozinhar a seguir? Eu sei! Vamos cozinhar um biscoito de chocolate E cozinhar até ficar crocante E coloque algumas amêndoas no topo Não parece tão legal Vamos cozinhar um biscoito de chocolate E cozinhar até ficar crocante E coloque algumas amêndoas no topo Não parece tão legal Quando você cozinha com o móbio e o trem Vai ser divertido Foi divertido Vamos cozinhar mais algumas sobremesas em breve Com o Bob e o Trem Vamos conhecer o rato Hickory Dickory Com o Bob e o Trem Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Tick Tock 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 Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Hickory Dickory Doc Tick Tock 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 Obrigado.